Salve, salve, rapaziada Super Poker, de volta aqui do Best of the Hill, estou com o Guilherme Decon, que está aqui no dia 2 do Beneventi, acabou de estourar a bolha, ele vai contar uma mão, o que é o jogo hoje? Então, eu abro do começo da mão, esse jogo medieval ali é um par de reis, e jogo apenas contra o Big Blind, que defende, os efetivos são 50 BVs, mais ou menos, e aí o flop, a primeira cara do flop é um asa, já começa o dia a xingar a Holden, mas daí vem o rei depois, o 9, com o first draw, o pote tinha 12 carros, o seu Beto 3, e toma o call, aí o turn bate um duque, não completa o flush, o oponente lidera baixinho também, 3.500 feet, não vou fazer assim, e aí o pote tem 18, vai para 24, 25, eu só dou call, obviamente, trincar na vola é difícil, não vou fazer uma grosseria também, e pago, o turn é um 8, não muda nada, não completa o flush, e aí ele faz um overbet, pode bater 25, ele vai bater 48, eu faço aquela, já tenho o mexicano bem par junto, dá uma trancadinha, pega todas as minhas fichas, põe, ele tanca, 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 e paga com dois pares, né, as e Luke, que o ritor segundo para um tanque, e é isso, né, se não trincar, não vai para frente, que eu não sei como joga esse negócio não. É, o Gui, em algum momento que você chegou a acreditar que ele tem o Aizaz ali, que ele tem o play do você para o flop, para essa linha de overbet? Ah, você tá no Chile Card, tu viu? Fala pra você, não, se tiver também, eu não jogo o Rode nunca mais, então, beleza. É isso aí, rapaziada, mais tarde voltamos com mais promoções aqui do BSL Perrinho. Tchau.